... ... ... ... ... ... Fico triste! ... 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 Eu estou preocupando, hoje eu vou beber porra Cara, eu cuido do comigo, não tá, gente? Não tá, gente? Vamos só! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.